E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Esse vídeo é muito importante pra você que tá de olho no Xiaomi Mi 8, no Xiaomi Mi A2 e até outros dispositivos aí, como o Redmi Note 5 e outros. Deixa um like aí no vídeo e inscreve-se no canal caso de novo, ativa o sininho de notificações. E por que eu vim falar sobre esses aparelhos? Porque a GearBest tá com uma promoção muito boa em que se você comprar um Xiaomi Mi 8 ou um Xiaomi Mi A2, você ganha uma pulseira chamada Mi Band 3. A Aclamada Mi Band 3, eu já fiz um vídeo sobre ela, eu vou deixar linkado nos cards caso não tenha visto. Mas meu irmão, imagina aí, a Mi Band 2, tem gente vendendo ela aqui no Brasil, né? Tem galera do Mercado Livre que vende, tá vendendo já a 300, 250, eu acho que o menor preço que eu vi foi 220 aí no Mercado Livre, porque é uma pulseira muito boa mesmo. Então imagina aí, você pagar o valor normal em um dispositivo e ainda ganhar uma pulseira que vale 200 reais. O link disso vai estar na descrição pra você... Tem vários dispositivos em promoção na realidade. E eu vou deixar na descrição, são duas mil peças, já deve estar acabando porque isso já foi divulgado aí por muitas pessoas. E assim, pra você que tá assim em dúvida, Xiaomi Mi 8, OnePlus 6, Xiaomi Mi A2, Redmi Note 5, eu vou falar aqui um pouco sobre eles pra tirar um pouco da dúvida de vocês. Em primeiro lugar, o Mi 8 é melhor que o OnePlus 6 em ambientes pouco iluminados, em relação à câmera. Em desempenho, praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu via os comparativos, né? E ficava impressionado porque eles abrem as coisas simultaneamente. É incrível, mas é aquela ideia também. Um dos aparelhos são bons. Pelo jeito, o Mi 8 tira fotos em ambientes pouco iluminados, melhor. E parece que as fotos em campo aberto, né? E mostra muitas coisas, são mais nítidas. E isso é verídico porque no Redmi Note 5, olha, Redmi Note 5, eu comparei algumas fotos e parecia que o Redmi Note 5 tinha mais nitidez. Não as mesmas cores, mas mais nitidez. E aquela ideia também, né? São ótimos aparelhos. O OnePlus 6, por exemplo, tem um destaque maior que em relação ao software, recebe mais atualizações. Mas o Mi 8 tem a MIUI, que várias pessoas são apaixonadas pela MIUI. E agora com o Snapdragon 845 no Mi 8, então imagina aí, deve ficar incrível. E outra coisa interessante a se falar, é que eles tem o mesmo preço. Mas é óbvio, você pode preferir o design do Mi 8, você pode preferir o design do OnePlus 6. Eu vou deixar o link do OnePlus 6, do Mi 8 aqui. Porém, lembre-se, somente em aparelhos da Xiaomi que você vai ganhar a Mi Band 3. É claro, eu não posso dizer, ah, o Mi 8 é melhor que o OnePlus 6. Porque eu não testei o Mi 8 ainda. Eu tô testando o OnePlus 6, mas quando eu testar o Mi 8, eu vou falar isso de forma mais concreta pra vocês. E o Mi A2? O Mi A2, ele tá vindo com o Snapdragon 660 no seu chipset. Eu já testei no Zenfone 4, chipset impecável, muito bom, não trava, atende de forma extraordinária. E a gente acaba chamando até o desempenho de um Snapdragon 660 de aparelho topo de linha. E é um desempenho muito bom mesmo. E a bateria é boa. E o Mi A2, ele já vem com esse chipset. Em fotografia, ele é melhor que o Redmi Note 5 em pouca coisa. A diferença é pouca. Mas só em ter um chipset bem mais potente que o Redmi Note 5, e já basta, né? Já basta a mudança de preço, que é R$200 a mais, se eu não me engano. Aí você ainda ganha o Xiaomi Mi Band 3. E pra encerrar esse vídeo, esse vídeo é bem rápido, só tirei um pouco aí das dúvidas de vocês. Também tem o Redmi S2. Tem uma galera que ainda prefere o Redmi S2, sendo que com R$100 você compra o Redmi Note 5. Mas agora, o Redmi S2 tá por um preço abaixo que o Redmi Note 5, e vai vir com ainda a Mi Band 3. Eu não sei se tem a Mi Band 3 pro Redmi Note 5. Então, por favor, na hora que você for comprar, verifique se aparece a Mi Band 3 lá na sua sacola. Se der certo, vai aparecer a Mi Band, e o valor R$00, que ela vai estar incluída no pacote que você comprou junto. Não esqueçam, BR Express, mais seguro, e vai dar tudo certo. Fiquem calmos. Se o objeto for furtado, a GearBest devolve seu dinheiro. Isso é real. E pelo que parece também, se você falar com a GearBest, ela ainda consegue pedir o reembolso da taxa, entrando em contato com os correios, falando que foi furtado o objeto. Eu já vi casos assim também. Mas é difícil, meu irmão. De 100 casos, um objeto é furtado, roubado, você mora no Brasil, lembre-se disso. E é isso então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Deixe um like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, esse cupom aí com seus amigos. Eu vou embora. Deixe um like, inscreva-se. Valeu. Tchau. Esse aqui, senhores, é o meu My New Smartphone. Olha só. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês em breve. Isso aqui, na realidade, tava parado ali. E eu não ia fazer vídeo, mas eu vou fazer porque... Isso aqui dá pra fazer umas coisas... Não sei. Ixi, o seu like, meu irmão. Ah, detalhe. Vocês que ficam me perguntando adoidadamente, os produtos que eu tenho à venda, eu coloco lá no estoque do Gesso. E talvez, essa semana ou na outra, eu venda o meu OnePlus 6. Porque eu já tenho uns vídeos feitos com ele e vou liberá-lo pra vocês. O OnePlus 6. Outros produtos também em breve. Siga lá, estoque do Gesso, ou então o Gesso mesmo, o Instagram pessoal. Galera, todo mundo usa o Instagram, meu irmão. Ah, não vou baixar o Instagram, não uso. Todo mundo usa o Instagram, o Facebook vai falir, o Instagram não. Então, vai pro Facebook. Ou, Instagram. Boa tarde. Valeu.